Olá, tudo bem? Hoje eu venho com a nossa touca aí que está no nosso canal, aqui na descrição do vídeo já tem o link dela passo a passo, facinha, prática, vai com pouca linha, tá bom? Muito fácil de fazer lá, você encontra todas as dicas. Nesse vídeo eu só venho com essa mini florzinha aqui pra dar um toque especial nela. Espero que vocês tenham gostado, se gostou já curte aí, deixe seu comentário, tiver alguma dúvida, tá bom? Também nos siga lá no Instagram, na página do Facebook NL Mania de Crochê, ok? Aqui na descrição do vídeo, além do link, tem mais descrições também. Vamos lá, passo a passo? Vamos iniciar então, diferente da touca, eu vou pegar uma numeração menor, ó, 4.0, tá? Mas com a mesma ALinha, você pode tá fazendo outra também, ó, dou meu nozinho pra tá puxando a primeira argolinha aqui, ok? Vou andar aqui quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Eu vou tentar deixar o ponto bem soltinho pra que fique fácil, né, por ser lã, bem pra ficar demonstrativo pra vocês, né, aonde que eu tô colocando, né, os pontinhos. Vou subir, ó, põe o baixíssimo, fechei essa argolinha aqui com quatro correntinhas de início. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três. Três. Na argolinha, vou fazer um ponto baixo. Aí, ficou aqui, ó, né, essa argolinha aqui. Vou subir duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Fiz duas, vou virar o trabalho, tá? E vou trabalhar aqui como se fosse vindo ao sentido dessa argolinha aqui de três. Como eu vou fazer, ó? Sempre a gente vai trabalhar a cabinha de lá, ó. Sempre vai ter esse lado e o lado de lá. Sempre é o lado de trás, tá bom? Nunca pegando aqui. Tô aqui, ó, vou entrar aqui nesse. E vou tirar, ó, só puxar. Vou vir aqui, ó, dentro aqui dessa argolinha aqui de três correntinhas, também vou puxar. Ficou três. Tiro dois. Tiro dois. Ok? Vou fazer da mesma maneira, só vai aumentar, porque, ó, eu vou pegar aqui... Deixa eu deixar larguinho aqui pra mostrar pra vocês. Porque ela fica bem presinha, né? Mas, no vídeo, pra mostrar pra vocês, que é bem no pezinho, ó. Voltei aqui, ó. No primeiro aqui do pezinho aqui, você já vai pegar, ó. Pegou a laçada. Aí, o que acontece? Vou pegar mais uma, porque da outra, ó. Aqui, outro pezinho, outra laçada. Lembra que entre... Antes de eu pegar nessa argolinha aqui, eu tinha pego um, né? Agora, eu peguei dois. Agora, dentro da argolinha aqui, eu pego um. Nessa argolinha aqui de três correntinhas. Então, aumenta. No primeiro, eu peguei uma aqui, agora eu peguei essas duas, ficando quatro. Vendo a laçada, tiro dois. Venho a laçada, tiro dois. Venho a laçada, tiro dois. Da mesma maneira. Deixa eu deixar larguinho de novo aqui. No último foi dois, né? Então, aqui, ó, tem que pegar três aqui, antes de pegar a última lá embaixo. Vamos lá, retomando aqui, né? Ainda, ó, pego aqui, ó, a argolinha primeira aqui no pé. Venho aqui. E puxo. Venho aqui, ó. Nessa argolinha, quando você fizer, você vai ver. E aqui no pezinho, ó, antes da gente trabalhar dentro da argola, você vai pegar aqui, ó, do lado de trás, uma argolinha. Ó, o último aqui ficou dois, né? Aqui eu peguei três, né? E aí, o quarto, aqui, eu pego. Ficando agora cinco. Sempre aumentando uma a mais na altura que você quer pétala. E sempre puxa, tira dois, puxa, tira dois. Você fazendo, você vai ver que é facinho. Não é complicado, não. Vamos lá, novamente, mais um. Deixa eu só deixar largo aqui. Porque se eu faço apertadinho, não aparece pra vocês. Ó. Venho aqui. Pego um. O último peguei três, né? Agora, tenho que pegar quatro, ó. Dois. Três. E no pezinho aqui, ó. Pego quatro. E o último aqui, nessa argolinha aqui de três. Venho tirando. Ficou aqui? Deixa eu pôr aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Agora, ficou seis. Sempre aumentando um, viu? Você fazendo, você vai ver que é facinho. Na prática, você vai achar as argolinhas aí, de encaixe. Tudo certinho. Ok? E aí, você pode fazer o tamanho que você quiser. Subir o tamanho que você quiser. Vou subir mais uma só. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Assim. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Na época, eu tinha pedido quatro antes da última. E aqui. Aqui no meio, ó. Ficou cinco. No total, ficou três, seis, sete. E vamos tirar de dois em dois. É bem facinho, bem prática. Ó. E você pode fazer com qualquer linha. Ok? Ó. Essa é o tamanho da pétala que eu quero. Você pode ir mais longe, se você quiser fazer, né? Tá fazendo... É... Quer fazer maior ou com outra linha. Termino sempre com uma correntinha. E vou descer aqui, ó. Por trás dela, pegando sempre a argolinha e fazendo... Descendo sempre em pontos baixos. Ó. Eu vou descer aqui, retinho aqui, ó. Vou sempre pegar uma argolinha. E descendo com pontos baixos, ó. Ficando retinho, pra não ficar repuxado. E fica no meio, ó. Tá? Aqui no último aqui. Aí, agora, tem essa argola de início aqui. E aqui dentro também, um ponto baixo. Ó. Tá aqui, ó. Bem no meio, né, ó. Vamos subir agora, a partir daqui, três correntinhas. Duas, três. Vamos aqui, ó. Põe aí aqui, né, que desceu bem no meio. Aqui tá a argolinha. Aqui dentro. Mas, depois, ó. Ó. Essa aqui desceu bem no meio da pétala. Agora, aqui pro lado de cá, eu faço mais um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. E vou virar o trabalho. Ó. E vou trabalhar da mesma maneira, tá? Da mesma maneira. Sempre vai ser assim. Você vai partir aqui do meio da pétala com três correntinhas. Com ponto baixo. Subo duas, viro. Vou trabalhar, né, toda a pétala aqui. Desço por trás. E vou fazendo todas as pétalas. Pela primeira, você viu, né? Você vai trabalhar sempre dentro desse aqui, ó. Dessa argolinha, tá bom? Essa de três aqui, né, ó. E as duas correntinhas é como a gente fez essa primeira. Vou voltar com todas elas prontas. Ó, voltando aqui, eu fiz quatro. Eu vou fazer com cinco. Ó. Na última, eu voltei com três correntinhas. Um ponto baixo. Subo duas. E vou virar. Sempre fiz assim. Eu vou fazer pra que vocês só dão uma olhadinha novamente, né? Que o primeiro eu pego aqui. Pego dentro da argolinha de três correntinhas e tiro. Ó. No próximo, eu pego bem no pezinho de retorno aqui. E bem aqui no pezinho também, ó. Bem no pezinho. E outro aqui. Só pra mostrar um pouquinho mais pra vocês. Ó. No pezinho, ó. Aqui tá a argolinha. Bem no pezinho aqui. Aí, no próximo aqui que tem a argolinha. Se você contar, não tem erro, né? Aqui na última, ó. Peguei aqui, ó. É um bem antes de entrar aqui. Ó. E aqui eu tinha pegado duas no meio, aqui eu peguei três no meio. Vou. E assim, eu vou subindo. Ó. Lembrando que a última pegada aqui, ó. Ficou na agulha três, seis, sete, oito. Pra mim, dar a laçada e tirar os últimos. Tá? Até oito foi o tamanho que eu fiz. Claro que esse aqui é uma flor maior ou até menor. Quer parar com menos? Você pode parar com menos também. Vou tirar dois em dois. Agora, eu vou descer por trás da pétala. Voltei aqui, ó. Na última pétala, desci. Normalmente, eu vou descer aqui, né, ó. Pra última. Na última argola aqui com ponto baixo. Ok? E o que que acontece? Desça aqui. Eu já encerro aqui, né, ó. E vou rematar a minha linha, tá? Olha lá como que ficou, ó, a pétala, olha. Você ajeita ela, olha lá. Bem charmosinha, ok? Aí, você remata ali a linha. Tanto essa, né? Tanto essa aqui, ó, de início aqui, tá? A gente corta. E o pedacinho que sobrar, você puxa por dentro dos pontos. Aquele rematinho pra ficar bonito não aparecendo. Ó. Como só a sugestão, né, de uma pérola aqui, ó. E o que eu fiz? A linha que eu deixei a mais, que eu terminei, eu coloquei, peguei uma agulha, né, e puxei pra frente. Inseri dentro aqui, né, tá? Do, 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 do meu, da bolinha aqui. E agora, eu puxo novamente aqui, né? Deixo bem centralizada a minha pérola. Bem retinha. Porque o fio, ó, ele veio de baixo, né? É só você centralizar, tá? Dá um nó, prende bem aqui, passa essa linha por dentro da costura pra ficar bem retinho, tá? O que você pode usar? Você põe aqui, ó, essa agulha de tapeçaria aqui, ó. Prendeu lá? Vem e passe, ó, por dentro das costuras aqui, ó. Dentro das costuras aqui, vem, dê a volta e prenda bem. Que aí, ele vai ficar retinho, não vai ficar solto, né, a bolinha de pérola. Vamos para a aplicação, ó. Usando aqui a mesma linha e agulha de tapeçaria. Ó, eu vim do lado das costas aqui da minha toca, né? Dobrei ela ao meio, ó, né? Frente e eu de trás. E eu quero colocar bem do lado. Claro que você pode colocar onde você quiser, né? Mas só pra mim saber aonde eu vou colocar ela, ok? O que acontece? Pra aplicar, é costurando. E o que que você pode fazer? Usar esses pontos baixos, ó. Eu vou pegar aqui embaixo. Vou pegar aqui, né? Ainda não amarrei, ainda vou amarrar aqui, ó. Prender, mas pra mostrar pra vocês como eu vou subindo. Ó, venho aqui, pego embaixo. Como se fosse costurando. Tá? Deixa eu tirar aqui. Parte de baixo. Aqui. E venho. Assim, eu vou seguir, ó, costurando pra ela ficar bem firminha, ok? Você vem, aí você vai ter que vir pela lateral aqui. Ó, eu subi aqui, vou costurando. Quando eu voltar, eu volto aqui, ó. Por dentro, ó. Você volta por dentro aqui da lateralzinha da flor. E desce... Até a ponta dessa. E na ponta dessa... Você desceu aqui, fica preso, botou. Você vem costurando essa aqui também, ó. Pegando lá embaixo, um ponto da touca. E um ponto baixo. E vem costurando. Tenta pegar um pontinho bem pertinho do outro. Pegar a maioria, porque ela vai ficar bem fixada, tá? Essa é a dica. Aí, você dá toda a volta. Quando você chegar aqui aonde iniciou, prende as duas pontas de início e de fim. E prende e remata certinho. Volto com ela já toda aplicada. E terminada aqui, olha. A nossa florzinha charme. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, ficou... Ela fica com as abinhas soltinhas, né? Mas fica presa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte, se inscreva. Entra no canal pra tá conhecendo várias dicas e receitas. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.